Como passar cadastro no Air Jordan 4 segurando a arte e deixando só um pouco de lace pra fora? Aqui no meu caso eu sou o Caio Snickers e eu amo falar sobre o tênis e se você curte também já segue para mais. Antes de tudo você já vai deixar passados de fora pra dentro e deixar alinhado pra ficar tudo do mesmo tamanho. Depois de passar nos primeiros furos de fora pra dentro você vai subir e vai ver que aqui em cima o Air Jordan 4 tem 6 furos na parte de dentro. 3 superiores e 3 inferiores. Você vai subir e passar de dentro pra fora aqui no primeiro de cima do tênis. Depois de passar no primeiro aqui de cima você vai voltar no segundo do lado e vai voltar até o segundo furos aqui debaixo. Com isso ele vai ficar com essa passadinha aqui em cima do primeiro pro segundo. Por dentro ele vai ficar com duas passadas de lace e vai voltar no segundo furos. Preto entre os dois lados agora você tem as hastes que estão seguras agora, elas não saem mais do lugar. E você tem agora que fazer somente a troca de lado aqui novamente e seguir o padrão até o penúltimo furos. Chegando aqui no penúltimo furo passando de fora pra dentro, agora você vai chegar no último furinho aqui da parte da haste e vai passar de dentro pra fora e ajustar pra ficar o tamanho ideal pra você. E é assim que ele fica com as hastes seguradas e um cadastro um pouquinho assim pra fora. E aí já sabia fazer essa passada no Air Jordan 4? Se não já curte e compartilha com quem tem Air Jordan 4 e já segue aí pra mais. Até a próxima aí, valeu!